Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como salvar aqui o pescoção Que é esse grandão aqui, que não faz mal pra ninguém Então, pra salvar esse pescoção, galera, vocês tem que cortar as três correntes que estão segurando ele E eu vou mostrar aqui como é que você faz, de boa? Então assim, uma localização que vocês tem que vir aqui pra trás Outra ali pra direita e outra vai ser pra esquerda Se você olhar pra cima, é pra esses locais Um pra direita, um pra esquerda, que é onde estão as correntes E esse aqui pra trás, de boa? Então assim, vamos primeiro aqui pra o da esquerda, que é bem fácil A gente vai seguir em frente Vai ter aquele muro ali de gelo, que é só destruir ele Se você já chegou aqui, eu imagino que você saiba como fazer Mas é basicamente pegar aqui as picaretas e bombar Não, assim não E partir o vídeo Beleza, com muito cuidado também No meu caso, eu tenho uma parede atrás de mim Pra não dar uma pancada, pra não dizer outra palavra Na parede Agora aqui, galera É só descer, vocês vão ver Isso, é só vir pra cá A gente vai querer descer E pra poder a gente descer Não, a gente aqui vai querer subir Desculpa, tá ligado no outro lado Então, aqui a gente vai querer subir Não, não quero isso Quero as picaretas Tá aqui E agora é só escalar Primeira, segunda é só tirar da mochila E a gente vai Maior medo disso aqui Quebrar o gelo E a gente ter que escorregar, né Beleza Esse aqui também não quero Posso largar E a gente sobe De boa Estando aqui em cima, galera Agora é só continuar pra cá Beleza Agora Acertando aqui o óculos A gente vai escalar aqui essa parede Continuar escalando Aqui em cima A gente tem que jogar ali o gancho Pra poder pular pra lá Então, vamos pegar aqui o gancho Nada difícil, galera Nada que vocês não estejam habituados, né Então, é só largar A gente pega aqui as picaretas E... Tela em cima, galera Tela em cima Esse jogo não facilita Continuar subindo De boa De boa Até lá em cima Como eu falei Pronto Chegamos Beleza De boa Bora lá Então Aqui vocês vão encontrar Mais um Também que vocês tem que subir Só que agora vocês tem que jogar ali Uma corda Daqueles grampozinho que tem Que faz corda Deixa eu ter que jogar ali Pra cima Vamos lá E começar a escalar isso aqui Beleza Tem que vir aqui mais pra direita Se eu quiser escalar Se eu quiser subir Melhor dizendo Então, é só vir pra aqui Vem pra aqui E... E se a gente sobe De boa Agora, a partir daqui A gente vai continuar aqui Por esse túnel E a gente já consegue soltar A primeira corrente Que vai estar aqui na frente Que é essa aqui E é essa aqui Ok O seu corte Agora Cai as correntes E a gente vai parar lá embaixo E vamos pra aquele elevador ali na frente A gente vai parar logo lá embaixo Pra gente continuar Beleza É só descer por aqui De boa Quando vocês estiverem lá embaixo Então Agora, gente O nosso próximo vai ser Aqui de trás Esse aqui Vamos lá É só continuar em frente E o que que vocês querem? Vocês vão querer Vem aqui no elevador Mas o elevador Não faz nada Como pode ver Vocês puxam Deixa eu vir mais aqui pro lado Vocês puxam a alavanca Mas a alavanca Não faz nada Então a gente vai ter que voltar A gente quer subir Beleza Não faz nada Beleza Agora a gente vai voltar Vem aqui pra essa parede Eu vou estar adiantando aqui O vídeo Pra gente ser o mais rápido possível Vamos subir aqui nessa corda Até ali em cima A gente vai aqui pra direita É basicamente seguir né galera Vou colocar aqui um gancho E agora a gente vai atirar Pra lá Então a partir daqui É só segurar Pode ser por aqui mesmo Essa corda Que a gente já consegue Vim por aqui E continuar subindo né Continuar em frente Continuar subindo Vamos lá Vamos lá Beleza Subir essas escadas Vamos em cima Então aqui galera A gente vai vir aqui pra frente Acertar aqui o óculos E vocês vão encontrar Essa engrenagem aqui Ok Então agora o que vocês querem fazer Vocês querem descer Essa corda Então vamos lá Descer essa corda Vou puxar isso aqui Corda desce E agora vocês vão vir Não Pega Não põe não Pega E vocês vão jogar Isso aqui Ali embaixo Isso Vamos descer aqui Por essa corda A gente vai precisar Dessa rodana Dava pra fazer Bastante puzzle Bem legal Com isso aqui né De boa Agora Pegar essa Rodana E a gente vai Colocar ela Ali Pra aquele elevador Funcionar Só pôr aqui E pronto Agora a gente vai Subir o elevador Acho que por acaso Nem encaixa uma das outras né Isso aí tá mal feito Devia de encaixar E outra coisa que eu vi É a gente vai subir agora E elas não rodam Ficam sempre paradas Agora Vamos continuar Vamos subir E vocês Vão conseguir Estravar a primeira Ou soltar a primeira Corrente Que vai ser essa aqui Depois a gente Aparece lá embaixo De novo Depois é só descer Pelo mesmo caminho A gente vai querer Depois ir naquela ali Então Vamos soltar aqui Essa corrente E a gente Aparece lá embaixo Beleza Bora pro próximo Voltando aqui pra baixo Galera Vocês vão querer Vim aqui nessa direção Vocês podem ver Tem aqui as pegadas Eu vou adiantar aqui O vídeo Pra gente ser mais rápido E é isso mesmo É escalar esse bicho aqui E bora lá Ele me lembra O metal gear Metal gear sold O primeiro A frente Pelo menos Que era assim De metal Então me lembra Bastante Então Continuar subindo Ok Mesma coisa A gente passa aqui Pro outro Vem ali Aquela corda Na verdade Não é uma corda É um fio Continuar subindo Agora a gente Vai ter que Ver essa parede aqui Isso mesmo Cheio de cagaço Pra ver se essa parede Aqui não quebra Beleza Agora a gente vai Em frente Vou acertar aqui Os óculos A gente Vai sempre em frente Cara É muito bonito Isso aqui Muito bonito E grande Ok A gente vai subir Aqui Nesse pilar Porque a gente Quer pular Pra aquela escada Que tá ali Mas não vai dar Pra pular logo Vou puxar aqui O gancho Se vocês verem Você tenta colocar lá E não dá Então vou descer Que a gente tem que Tirar com arco E flecha Ali nas duas Aquelas coisas Ali brilhando Pro lado Então a gente acerta No primeiro E logo a seguir Na outra Beleza Uma coisa que eu fiz Ali que eu não vou Mostrar aqui Galera que foi Retirada ali Aquele Aquela estrela Que eu tinha lá Que não tava Deixando eu passar Eu fiz isso Mas não mostrei Em vídeo Beleza Basicamente fui Criando novas E assim E assim conforme Eu ia criando Largando ali No chão Elas iam Chegar um ponto Que a que tava Aqui desapareceu De nós subindo Nada demais Até que vocês já sabem Como é que é Beleza E a última Marra Tá aqui na frente Que é essa aqui É só soltar Soltou E agora a gente Vai ter que descer Até lá o bicho Então Pra vocês descerem Galera Vocês vão ter que Vem aqui pra trás Eu vou adiantar O vídeo Tem essa parede Aqui de gelo Que eu já quebrei E vocês vão Descer aqui Só continuar Tô adiantando aqui O vídeo Pra gente ser mais rápido Vai descer ali na frente Vocês vão reconhecer Onde é que vocês estão Agora A gente vai descer Essas cordas aqui também Até lá embaixo E boa Então Agora vamos lá No pescoção É pra gente Poder soltar ele Vamos subir isso aqui Tem aqueles pontos Vermelho Que a gente vai ter Que soltar dele Vamos continuar Aqui subindo Vou deixar o vídeo Correndo aqui Normal No pescoção Agora Quero esse grampo Aqui Que é pra jogar lá Ok Deixa eu vir mais Pra aqui Isto aqui é Sinistro Acompanhar de novo E aí Prendeu? Eu acho que sim né Prendeu Bora pegar a corda A corda Cadê a corda Vou pegar e Vamos subir Boa Continuar subindo Beleza Até chegar aqui em cima Agora tem Agora tem esses grampinhos Aqui do lado esquerdo Pegar cada um deles Pegar cada um deles Beleza Então aqui é o primeiro Primeiro Aparelho que a gente tem que destruir Então vocês vão fazer o que? Vocês vão puxar aqui a picareta Assim não dá Não pode ver Essa aqui dá né Mas não Não dá A gente vai puxar aqui a picareta E Bater nisso aqui Até destruir Dar um pouquinho mais pra frente Toma 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 Agora a gente vai escalar aqui o pescoção Vambora É como vocês fazem com a Eloy né É só subir aqui esses pontos amarelos É a mesma coisa que a gente faz com ela Vamos ver o que mais vem de VR por aí né Na Playstation Acho que o VR dá muito trabalho pra eles fazerem A gente vai andar aqui a volta Tem mais outro vermelho ali também pra gente quebrar Vamos continuar E agora se funda a isca Pega Isso Beleza Vamos puxar aqui o A picareta E Toma Toma Beleza Joga fora E Vambora Continua Ainda não soltamos tudo Vamos pra aqui Continua Isso Vamos lá Acho que dá pra subir por aqui Isso A gente tem mais aquele vermelho que tá ali piscando Vamos até ele Toma Isso E galera Eu tava fazendo isso aqui tudo em live Beleza Muito embora que esteja gravado Foi tudo em live Mano Que é bem legal Agora A gente puxa essa picareta aqui E Destrói Toma Toma Beleza Ok Estamos quase lá em cima Vou tirar você desse lugar Vou pôr a outra mão aqui E a gente já consegue subir É um alívio Quando você chega em cima Então é basicamente tirar dali aquele cajado Ele vai começar a se mexer E a gente vai soltar ele ali em cima Naquela Naquela plataforma que tá ali E a gente pode abrir as portas pra ele piscar Vai começar a andar Vai parar aqui Porque o portão tá fechado Então a gente agora tem que abrir o portão E é só subir aqui na esquerda E soltar ele Beleza Aqui as escadas Só subir E assim a gente consegue soltar ele na alavanca Então é isso galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir os likes E comentário de vocês Até o próximo vídeo Um abraço Valeu Falou Eu vou nessa E foi A cela tem mais pescoções Deve estar controlando eles com esses cajados Eu aposto que ele tem que entrar com eles em Meridiana E aí Não